Bom dia, quinta-feira, dia 17 de março, e estas são as principais notícias da Rádio ONU em português. O Conselho de Segurança reúne-se esta tarde para debater a situação no Haiti. A representante especial do país, Sandra Onurre, estará presente na sessão. E uma boa notícia, a Organização Mundial da Saúde e o Governo da Serra Leoa declaram que o país está novamente livre do surto de ébola. E aqui na sede das Nações Unidas, a sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher vai debater os direitos humanos das mulheres em África. Estas notícias e mais nas nossas redes sociais. Tenham um bom dia.